Todos nós, anônimos, famosos, já passamos por momentos bem complicados na vida. Já fomos assediados e alguns até abusados. Confira nesse vídeo 12 famosos do Brasil e do mundo que passaram por momentos bem difíceis, difíceis até de esquecer. Curte, comenta, compartilha, blog social, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos tentar falar sobre esse assunto um tanto quanto delicado, de uma forma leve. Ellen Roche começou sua carreira no programa Silvio Santos, lá no show de Calouros, e hoje é uma das grandes atrizes brasileiras. No encontro da TV Globo com Fátima Bernardes, a atriz contou que já foi assediada pelo menos quatro vezes no transporte público antes da fama. No ônibus, essa história do cara começar a chegar, a se esfregar, eu mudava de lugar. Encarava e o cara ficava constrangido. Mas era bem difícil essa vida. Imagina o que as pessoas passam. Fernando Gloissen é irmão do Luciano Huck. E ele revelou nesse último mês que sofreu violência por duas vezes. Quando tinha 14 anos de idade, em uma festa, e quando tinha 26 anos. Ele prefere não falar mais sobre o assunto, mas ele diz que teve que mudar o seu comportamento por completo, tentar ser o mais homem possível para não sofrer com o assédio de muitos homens. E a situação dele não é fácil, traumatizante. Ele tenta esquecer o assunto. A ex-nadadora brasileira, Joana Maranhão, hoje tem um nome de lei. Lei Joana Maranhão. Ela denunciou o ex-técnico Eugênio Miranda por abusos que sofreu quando era criança. Joana se tornou um dos assuntos mais comentados do país quando resolveu levar a público tudo o que passou durante seus treinos quando era criança e adolescente. Hoje, ela se tornou um exemplo para muitas mulheres que sofrem em silêncio e acham que é momento, sim, de denunciar o agressor. Força para Joana. Outra famosa que também passou por momentos difíceis quando não era famosa em um coletivo, em um ônibus, foi Carol Conká. Ela revelou no programa Saia Justa do GNT que quando tinha 14 anos de idade, ela fazia dança contemporânea e precisava pegar o coletivo. Um homem, uma vez, a abordou e disse que iria ficar esperando por ela no ônibus. Carol ficou com tanto medo que precisou abandonar as aulas de dança e não esquece até hoje essa história. Bem complicado. Quem passou por um momento bem mais difícil foi a cantora e atriz Lady Gaga, sucesso mundial. Ela revelou ao programa da Oprah Winfrey que, aos 19 anos de idade, ela foi violentada por um produtor musical e acabou engravidando. Como resultado da violação e por não ter lidado com o trauma, sofro até hoje com os traumas que ficaram em minha cabeça. É bem complicado imaginar que uma pessoa tão bem sucedida, aos 19 anos de idade, passou por um momento tão difícil quanto esse. Sucesso para Lady. Luana Piovani, uma atriz tão forte que muita gente não gosta dela porque ela é tão forte, revelou à TV portuguesa, ao canal SIC, que, aos 8 anos de idade, ela foi violentada por um vizinho. Segundo ela, na entrevista, ela disse que achava que a coisa estava errada, que tinha alguma coisa errada ali, que precisava pedir socorro, mas que, então, acabou. Hoje, ela faz terapia, mas ainda. Muito tempo passou, mas ela não consegue esquecer os traumas de quando tinha 8 anos de idade. A modelo, atriz, empresária, Luisa Brunet, passou por um momento bem difícil, aos 13 anos de idade. Ela foi violentada. Mesmo assim, seguiu em frente. Ela disse, na entrevista, que o que aconteceu com ela aos 13 anos poderia ter mudado os rumos de sua vida e muda os rumos da vida de muitos jovens, mas que acha que, hoje, as jovens desse século preferem denunciar, põem a boca no mundo e acham que todas deveriam fazer a mesma coisa e não ter medo do agressor. Que bom! Ângelo Garcia é um ex-minuto. Ele participou da banda portorriquinha de 1988 até 1990 e somente agora, mais de 30 anos depois, é que ele resolveu falar sobre um problema que passou na banda durante uma turnê naquela época. Ele disse que desmaiou e acordou horas depois sangrando e não sabe direito o que aconteceu, quem o violentou, como aconteceu, mas sabe que 30 anos se passaram e ele lembra de tudo o que aconteceu como se fosse hoje. Traumatizante para alguém. A apresentadora da TV americana, mais famosa entre tantos, Oprah Winfrey, sofreu vários abusos durante sua infância. Ela não nega para ninguém que foi muito pobre e que sofreu uma violência de um membro da própria família. Não foi de alguém de fora, não foi num lugar estranho, foi na sua própria casa, aos 9 anos de idade. Ela prefere falar abertamente sobre o assunto para conscientizar mães, pais, parentes, que isso pode acontecer na sua casa a qualquer momento. A rainha do rock, Rita Lee, contou em sua biografia que foi abusada como uma chave de fenda por um técnico de máquina de costura ainda na infância. Quando eu escrevi como o fato ficou impresso na minha memória, meio que desencantou por si só. A ferida foi curada, disse ela em entrevista à Folha de São Paulo. Rita diz que não esquece, Mais de 50 anos se passaram e ela até hoje tem isso na cabeça. Eu fico imaginando outras famosas, outras anônimas que passaram por situações parecidas com essa. A atriz Sharon Stone é um dos homens mais fortes do cinema há mais de 30 anos. Em seu livro de memórias, a artista falou abertamente sobre a época em que ela e a irmã eram abusadas pelo avô. Ela também foi assediada por um diretor de cinema e, além disso, sofreu violência médica em uma operação nos seios. Bem complicado. Mas ela quer que esses assuntos pessoais dela sirvam de alerta para outras mulheres e também outras famílias. Bem complicado para ela falar sobre esse assunto. Já Xuxa Meneghel chocou o país inteiro quando falou no Fantástico abertamente sobre seus traumas de infância. Em uma biografia, Memórias, Xuxa revelou suas histórias íntimas. Ela contou que sofreu abusos de uma pessoa próxima à sua família durante a infância. Ele tinha mania de persegui-la. Bom, tentou por três, quatro vezes enquanto ela tomava banho. Xuxa não esqueceu. E somente agora, nos últimos anos, é que ela resolveu falar abertamente sobre esse assunto. E aí, você acha, como eu, que as mulheres, os homens, devem denunciar o agressor? Que é hora das famílias também se preocuparem mais com o íntimo em casa do que também com o que está acontecendo fora? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau, tchau.